Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um empréstimo online. Eu vou te mostrar passo a passo como conseguir um empréstimo rápido e 100% online. Se você está precisando de um empréstimo e não sabe como fazer, eu vou te mostrar como fazer um empréstimo online direto do seu celular. Na verdade pessoal, eu vou estar mostrando para vocês duas formas para você fazer empréstimo online. E a última forma, na minha opinião, é melhor ainda porque aceita negativado. Então se você tiver negativado, a segunda forma que eu vou mostrar nesse vídeo, você vai conseguir fazer o empréstimo mesmo com o nome sujo. Então fica ligado nesse vídeo porque o conteúdo é bem legal. Então se você já gostou da ideia, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês e também me ajuda no crescimento do canal, combinado? Bom pessoal, a primeira forma para você conseguir um empréstimo online é pelo aplicativo do Serasa, tá? Francisco, mas o Serasa aí, ele oferece empréstimos para as pessoas? Sim pessoal, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Se você não tiver cadastro aqui no Serasa, você vai entrar aqui na sua loja de aplicativo, procurar pelo Serasa e vai estar fazendo o seu cadastro. Não vou mostrar como fazer isso pessoal, porque é muito fácil mesmo, você vai colocar seu nome, informações de vocês. O intuito do vídeo aqui é mostrar como fazer empréstimo online, tá? A primeira forma é pelo Serasa, você vai fazer o cadastro nele aí. Assim que você entrar, você vai arrastar aqui para o finalzão pessoal e vai procurar pela opção empréstimos. Então tá aqui ó, empréstimo. aqui tá escrito ó, simule, simule valores até 150 mil, tá pessoal? Então ó, você clica aqui em cima. Lógico pessoal, aqui vai depender de cliente para cliente. Pode ser que se você tiver com um score bom, pode ser que apareça, apareça mais ofertas de empréstimo para você. Se você tiver com um score aí um pouco abaixo, um pouco ruim, não vai aparecer tantas ofertas, tá? Por isso que eu falei para vocês que a última forma que eu vou mostrar para fazer empréstimo online rápido, aceita negativado. pessoal. Então a última forma que eu vou mostrar nesse vídeo, você consegue fazer o empréstimo mesmo sendo negativado, mesmo estando com score ruim, tá bom pessoal? Então beleza. Aqui pessoal, você vai colocar quanto que você quer, deseja pegar emprestado, tá? Então é de 150 reais a 150 mil, como eu mostrei para vocês. Então vou colocar um valor aqui, só para mostrar para vocês, vou colocar mil reais. Aqui abaixo pessoal, você vai colocar a quantidade de vezes que você quer pagar, tá bom? Pelo que eu vi aqui, pessoal, só é a partir de 6 vezes, tá? Então é de 6 vezes a 84 vezes, ok? Eu vou deixar aqui 6 vezes, mas você escolhe a quantidade que você for colocar, tá? Você escolhe a quantidade de vezes que você quiser e aqui em cima também você pode colocar a quantidade em reais que você quiser, beleza? Eu vou colocar mil reais só para mostrar para vocês como é que se faz aqui. em seguida pessoal, você vai clicar na opção buscar oferta, tá? Essa opção azul, ó. E ele vai fazer uma varredura e vai aparecer a oferta para vocês aí. Pode ser que apareça ali 5, 6, 7, pode ser que apareça só uma e pode ser que não apareça nada, beleza pessoal? Então preste muita atenção na hora que você for fazer essa simulação aí, ok? Então pessoal, eu coloquei aqui galera, olha para você ver, apareceu pessoal, somente uma opção para mim, ok? Apareceu somente uma opção, não apareceu mais opções de empréstimo, como eu disse para vocês, pode ser que para você apareça mais opções. O meu score não está muito bom, tá? Acho que é por conta disso. E aqui pessoal, já está escrito, ó, chance de aprovação alta, tá? Então é o seguinte, ó, você vai aqui e clica em solicitar, ok? Aqui aparece, ó, apareceu para mim aqui, ó, valor emprestado, 500 reais. Eu coloquei mil, só que eles liberaram 500 reais para mim, ok? Então, às vezes não vale a pena, tá? Depende do valor para você, não vale a pena, então não compensa você fazer. Então para solicitar para essas opções, você dá uma olhada, tá? Nas opções que vai aparecer para você e é só você escolher qual que você quer e clicar em solicitar. Assim que você clica em solicitar, você vai ser redirecionado para o site oficial da oferta que apareceu para você, o próprio Serasa vai te enviar aí para o site certo, ok? Lembrando galera, é, cuidado, tá? Não, nunca em vinde, em vir dinheiro, tá? Às vezes tem pessoas que pedem dinheiro para liberar o dinheiro, isso não confere, tá? Isso é mentira, tá pessoal? Tome muito cuidado, beleza? Então eu vou clicar aqui em continuar, que vai pedir, ó, continuar, vai aparecer o número de vocês aí e você vai colocando os dados de vocês, ok? Já apareceu aqui, ó, total emprestado 500, você vai clicar em continuar e vou colocar as informações que vai pedir. Qual informações é essa, Francisco? Seu nome, CPF, seus dados, ok, pessoal? Então pelo Serasa, o empréstimo 100% seguro, tá? Pessoal, que é pelo aplicativo do Serasa, beleza? Então fique tranquilo, você não vai cair em golpe nenhum, ok? Então, enfim, só tome cuidado, tá pessoal? Se pedir dinheiro para você, ó, me manda ali 200 reais para me liberar o empréstimo para você, não caia nisso, tá? Não caia nisso, pelo amor de Deus, beleza? Então é só você clicar em continuar, colocar as informações que vai pedir, seus dados, RG, CPF e aí vai passar por análise. Então se eu continuasse aqui, provavelmente ia liberar esses 500 reais para mim porque estava lá escrito alto, tá? Então com certeza, em 99% aí, eu ia conseguir esse empréstimo aí, ok? Então agora eu vou te mostrar a segunda forma de conseguir um empréstimo 100% online e rápido e esse aceita negativado. Bom pessoal, a segunda forma, galera, para você conseguir um empréstimo rápido é pelo SuperSim. E pelo SuperSim, galera, a prova negativado, tá? A prova negativado, beleza pessoal? E eu tenho a prova disso, eu vou mostrar para vocês agora mesmo, vou abrir o meu e-mail aqui para mostrar para vocês. Então pessoal, o SuperSim me enviou esse e-mail aqui, ó, por isso que eu vim compartilhar com vocês essa plataforma também de empréstimo, SuperSim, muita gente fala muito bem dela, tá? E se você vê aqui, pessoal, ó, mais acessível, inclusive para negativados. Então se você é negativado, o SuperSim vai liberar o empréstimo para você, tá bom? Não se prenda a isso, tá? Vai liberar o empréstimo para você e cai na hora, tá pessoal? Assim que você solicita o empréstimo aqui no SuperSim, ele cai na hora, beleza galera? Eu vou voltar aqui, ó, só para você entender. Aqui você vai colocar seu CPF, o seu celular, o e-mail, tá? Clica aqui, ó, na caixinha aqui e clicar em continuar. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu fiz um segundo vídeo mostrando passo a passo para você fazer empréstimo no SuperSim, tá? Então vou deixar passando nos cards, vou deixar disponível para você no comentário fixado para você fazer todo o passo a passo. Clique a clique, não vou mostrar aqui para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Então assista o outro vídeo porque eu tenho certeza que você vai conseguir empréstimo no SuperSim. Se você não conseguiu lá pelo Serasa, provavelmente pelo SuperSim você vai conseguir porque ele está aprovando empréstimo muito fácil, 100% online, rápido para muita gente, ok? Vou ficando por aqui, te espero lá no próximo vídeo. Fui!